Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, deserto. Quando nós ouvimos essa palavra deserto, seguramente você vai pensar em um local sem água, um local de desafios. Vai pensar em um local onde Jesus foi tentado durante 40 dias. O deserto, muito mais do que um local na Bíblia, significa uma situação, significa um momento. Um momento que muitas vezes alguns santos da igreja traduziram o deserto como uma noite escura. São João da Cruz, por exemplo. Muitos santos da igreja, nós podemos falar de Madre Teresa de Calcutá, traduziu o deserto como um período da vida onde ela não sentia, não percebia a presença de Deus na vida dela. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós teremos momentos de deserto. Momentos que nós vamos nos sentir sozinhos. Momentos que, de certa forma, nós não vamos perceber a vontade de Deus. Ou não vamos até mesmo perceber a presença de Deus na nossa vida. Nesses momentos existem duas opções. Ou você se torna um adorador. Você adora, se lança e se entrega totalmente em Deus. Ou você vai se tornar um blasfemador. Que vai blasfemar e que vai ficar contra Deus. Ontem nós dizíamos da experiência com Deus. Se você teve uma experiência com Deus e é uma pessoa determinada, você vai se tornar um adorador. Daqui a pouco, Padre, continua. Façamos agora a oração desses 30 dias com São José. Oração para os 30 dias com São José. Avó, São José, recorremos em nossas necessidades e com confiança pedimos a vossa proteção. Pelo amor que vos unia, Virgem Imaculada e Mãe de Deus. E por vosso amor de Pai para com Jesus, com insistência vos pedimos. Volvei bondoso vosso olhar para a herança que Jesus resgatou com sangue preciosíssimo e vinde com o vosso poder em nosso auxílio. São José, rogai por nós. Em silêncio, apresente agora a Deus a sua oração, a sua intenção para estes 30 dias com São José. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deserto. Deserto é um dos temas mais frequentes em toda a Sagrada Escritura. Deserto, muito mais do que um lugar, é uma situação. Uma situação onde você não percebe, não sente, não vê Deus na sua vida. O padre dizia ontem, na verdade, o padre dizia alguns instantes atrás, nos momentos de deserto, você vai olhar para a sua vida e você vai responder, eu sou um adorador ou eu sou um blasfemo. Acreditar em Deus quando tudo está bem, acreditar em Deus quando nós não temos grandes desafios, qualquer um acredita. Quando perde o emprego, perde um ente querido, recebe ingratidão na igreja, não percebe a ação de Deus na sua vida. Ver Deus, ou melhor, aceitar Deus, adorar a Deus nesses momentos, é um ato heróico. Certa vez o Papa Bento XVI disse uma frase belíssima. O cristão, ele é capaz de transformar sofrimento em louvores a Deus. Essa é a maturidade cristã. A capacidade de transformar sofrimento em louvores a Deus. Deus, querido irmão, querida irmã, que você tenha esta capacidade nos momentos de deserto. Porque veja, Deus não é uma ideia, Deus não é um sentimento. Santo Agostinho mesmo dizia, se nós entendêssemos Deus, nós seríamos como Deus. Existem momentos que nós vamos caminhar de joelhos. O padre dizia no começo dos 30 dias com São José, muitas vezes nós vamos ter que nos lançar, não no escuro, mas nos braços de Deus. Que no deserto você diga, como São Paulo, Senhor, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Também foi assim a vida de São José. Que Deus te abençoe e te proteja por intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser Pai do Filho Seu. Eis-me aqui e faça-se em mim o Teu querer. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser Pai do Filho Seu. Eis-me aqui e me escolheu pra mim e me escolheu pra ser Pai do Filho. Eis-me aqui e faça-se em mim o Teu querer. Sou o Teu José, simples José, simples José e nada mais. Eu sou o escravo de Tua promessa, feito pra amar. Eu sou o escravo de Tua promessa, e sou feliz vivendo-o assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Eu sou o escravo de Tua promessa, feito pra amar. Eu sou o escravo de Tua promessa, e sou feliz vivendo-o assim. E sou feliz vivendo-o assim. Eu sou feliz vivendo-o assim. E sou feliz vivendo-o assim. Feliz feliz vivendo-o assim. Feliz. Feliz. Legenda Adriana Zanotto